E a Ana Hickman deixou muito claro aí, galera, numa live, num trecho de uma live, né, que ela tá bem melhor agora, bem melhor, e em outras palavras, ela se declarou aí pro Edu Guedes, claro, né, só que nesse trecho aí, cara, a galera vem dizendo nos comentários, um monte de comentários eu lendo dizendo que ela já tava já tendo um caso com o Edu Guedes antes mesmo dela terminar com o Alexandre Corrêa, o que é que vocês acham disso aí? Será que realmente tava rolando ponta, cara? Será que tava rolando o famoso chapéu de bode na cabecinha do Alexandre Corrêa? Bom, eu não acredito nisso, né, pela Ana Hickman, sei lá, pela pessoa que ela demonstra ser, eu acho que ela não chegou a esse ponto, eu acho que o negócio mesmo já tava ali no limite, já esgotado, já tava, é, é, já tava desgastado mesmo, e dependendo só daquilo ali, na hora que chegou aquele ponto ali, ela estourou e acabou e já era, deu no que deu, mas eu acho que não chegou a esse ponto dela, tá colocando o chapéuzinho, o famoso chapéu de bode na cabeça do Alexandre Corrêa, né, como ele tá dizendo por aí, diz que é corno, é corno mesmo, ninguém tira esse título dele, mas ela deixou claro que ela tá bem melhor agora do que antes. Toncada, Anny Edu, com essa notícia melhorou o meu dia mil por cento, pronto, a primeira resposta, o meu dia, a minha vida, também melhorou cem por cento, mil por cento, melhor, mil por cento. Pronto, última pergunta. A Lívia quer saber, faz o que pra continuar linda? Uma única palavra, amor. Pronto, falei. Pronto, falei.